Olá pessoal, tudo bem com vocês? Pessoal, hoje eu vim aqui pra compartilhar com vocês uma maneira que eu uso aqui na minha casa os produtos da OmniLife, o Aoe Líquido, o Omni Plus e o Oncemix. Esse resultado que eu vou passar pra vocês eu tive através da minha filha com no quadro de sinusite, tá? E a gente vai usar o que? A gente vai usar os três produtos no inalador, tá? Inalador normal, né? O inalar. Daí a gente pega o Aoe Líquido, 5ml de Aoe Líquido, o copinho aqui tem, né? A marcação. Então, a gente coloca aqui uma colherzinha, pessoal, essa colherzinha de comer docinho, de adoçar café, a gente vai pegar uma colherzinha dessa de Omni Plus. Uma colherzinha de OmniSemix. Mexer bem pra dissolver, né? Pra ficar mais fácil de ser inalado. Pessoal, esse produto aqui, a gente fazendo isso aqui três vezes por dia pra sinusite, renite, bronquite, crianças que têm asma, adultos, pode ser idosos, porque nós sabemos que os nossos produtos da OmniLife, eles não têm contraindicação, tá? E eu usei ele aqui em casa pra minha filha que tá gestante. Como gestante é um grupo que não pode, é muito restrito a medicamentos, né? Então, eu usei pra ela aqui em casa a inalação e deu super certo. Então, eu super indico vocês fazerem o uso, indicar pros clientes de vocês, tá? Que aí a gente liga o inalador, que tá pronta aqui a nossa inalação. Super seguro e eu super recomendo. Tá bom, pessoal? Tchau!